E galera, hoje termina aí a terceira fase da Championship, né? As boxes estavam vindo aí em três volumes, né? Ficar um mês aí. Essa é a última box que vai estar chegando no game hoje desse domingão, né? Manutenção aí. Mas atenção não, uma pequena atualização às 11 da noite, mas o jogo nem chega a fechar não, tá? Às 11 da noite já chega as novidades aí. Hoje vamos falar um pouco a respeito aí das novidades. Aquele vídeo tradicional nosso, do domingão aí, mantendo vocês já sempre bem informados no início da semana. Deixa muitos likes, se inscreve para fortalecer. É uma moral imensa ter você aqui com a gente todos os dias, fortalecendo, incentivando e ajudando o canal cada dia mais, tá? Já rolou a nossa partida pela Copa dos Youtubes contra o Negrete, tá? Vai estar fixado o primeiro comentário aqui embaixo aqui. Se você não assistiu, assistem lá, assim como no canal do Negrete e dos demais amigos que estão participando da Copa dos Youtubes. Beleza, mano? Se não segue o Barãozinho nas redes sociais, é o arroba Barão e Games, TikTok, Twitter e principalmente o nosso Instagram. Tem uma resenha sem igual lá também no Instagram. Vocês vão curtir demais. Sem mais enrolação, bora para o vídeo. E aquele nosso recado bem rápido, galera. Temos a nossa loja aqui, Barão Shop, www.baronwishop.com, onde vocês conseguem camisas muito top também, né? Pode estar aí ajudando o canal também, comprando uma camisa bem top do seu time do coração, para a sua mulher ou até mesmo para o seu filhão, tá? Camisas retrô, entre outras camisas também, você vai estar encontrando aqui em nosso site, tá? E caso você não encontre aí a sua camisa aqui do seu Clube do Coração, temos aí o WhatsApp aqui embaixo aqui, né? Bem do ladinho aqui o WhatsApp. Clica aí, chama a tropa do Barão Zera, fala que veio por esse vídeo, fala que veio pelo canal, para ter aquele descontaço marotíssimo para todos vocês, tá? Então não perca tempo aí, ó, Barão Shop, www.baronwishop.com e boas compras. Tamo de volta, mano! Não tá caindo de paraquedas aqui hoje no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Barão Zera, né? Esse é o nosso canal aqui de Futebol. Bom, a gente mantém vocês muito informados a respeito de tudo o que vem acontecendo aqui dentro do nosso game, tá? Hoje, às 11 da noite, né? Todo domingo, às 11 da noite, chegam novos eventos e novas boxes aí para o game, tá? Algumas já estão no banco de dados, vamos estar falando a respeito dessas boxes aqui hoje, tá, mano? Então, sinta-se em casa aí, aqui no nosso canal Zera, tá? Os eventos aí, rapaziada! Deixa eu ver se tem aqui já hoje tudo a respeito dos eventos. Eventos futuros aqui, ó. Hoje é 23, né? Então hoje vai ser evento da Liga do México, tá? 24 aí do 4 aí, como vocês podem estar vendo, né? No caso, segunda para nós, no caso, né? Só que lá no Japão, tá, 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 fuso horário, bababá, todo mundo já sabe do fuso horário. Então, hoje é aqueles eventos maravilhosos mexicano para você aí ser influenciado em gastar na box do México. É por isso que eu falo, mano, não dispense os caras, tá? Não dispense os caras aí. Quem já gasta no jogo e tal, beleza. Agora, quem não tem o hábito de gastar, mantenha os caras aqui no seu time. Tipo, eu tirei aqui praticamente o time completo, né? Eu tirei zagueiro, volante e goleiro. Dei só tirar aqui o Rafael Carioca, Jigjigjig Naki e o Samito, tá? E além dele, eu já tenho aquelas cartas lá atrás. Então, pra mim fica agora mais fácil. Esse aqui que veio de graça também. Esse aqui que veio de graça, tá? Então, se puder usar um time só, aí eu vou ter que comprar de qualquer jeito alguns jogadores. Mas se puder usar os jogadores mesclados, ó. Eu deixei tudo guardadinho aqui. Os jogadores aqui da Liga Mexicana, não tem jeito, tá? Vai ser isso. A Konami tem coragem de trazer os bagulho do México e não traz os bagulho aqui do nosso brasileiro. A última box foi essa daí, o contrato selecionado, né? E nunca mais veio nada, mano. E nunca mais veio nada. Quebrai todos os jogadores aqui do México que eu deixei guardado aqui também. Então, é importante você deixar aí, querendo ou não, jogadores aí, os contratos selecionados do Japão, montar um time qualquer, deixar salvo ali e montar... Aqui o Dória também destaca que veio, que eu deixei guardado, ó. O Tioca eu deixei guardado. E montar aí do Brasileirão, ver um evento aí, por milagre, ver um evento, né? Da Jota League e do México. Mantenha pelo menos um time montado aí, pra você não ter a dor de cabeça de montar toda vez um time, tá? Esses eventos, como vocês podem ver ali na mensagem, eles vão ser constantes, constantes, mano. Durante a semana, durante as semanas, né? Eles vão estar mudando. A Jota League, World Wing Clubs, Liga do México, Liga Italiana, Jota League de novo, Espanhola, as seleções. Então, mantenha um time aí de assalto, pra você não ter dor de cabeça sempre, tá? Beleza? Então, esses eventos vão entrar, obviamente, no lugar desses eventos aí, ó. Hoje vai sair daqui, ó. Tem até da Liga do México ainda, tem 45 dias aí, ó. Vai sair da Jota League, né? Do Brasileirão que eu falei pra vocês. Tá? E vai entrar aqui um da Jota 1 do México aqui, pra ganhar a moedinha. E outro do México aqui. Se nada mudar, é claro, né? As box hoje chega aí. Se nada mudar também, a box do Derby de Londres, Arsenal e Chelsea. Tá? Uma box bem legal, vamos ver com vocês aí. E também o último volume aqui da Championship Pro, tá? Tá rolando esse monte de box aí, é tudo relacionado também, beleza? Alguns jogadores aí, inclusive, eu queria até tirar mesmo, né? Mas, enfim. Beleza? Então, esse aqui, ó. Volume 3 vai chegar hoje no lugar da volume 2 aí, ó. Então, tem 5 horas aí. Se você ainda vai em busca de algum jogador, você tem mais ou menos 5 horas para estar girando, girando, girando. Aí, tá? Então, sai ela entre o volume 3, 3 e último, né? Depois vamos ver o que o nome vai inventar lá para frente a respeito aí da Championship. E, é no lugar da box do Liverpool, é porque eu girei aqui, já tirei e fiz o pack, sumiu. Vai chegar a box do Derby de Londres, se nada mudar. E quais são os jogadores, mano? Vamos lá dar uma olhadinha mais uma vez? Beleza? Então, aí, ó. Esse aqui é um aplicativo chamado eFootball Hub, e os caras têm acesso ao banco de dados aqui do eFootball. Não me pergunte como, mas eles têm, tá? Então, esses jogadores que vão chegar aí, ó. Magalhães, Martinelli, o Hansland, sei lá, Hansland, enfim. Martinelli, Zacarias, Fofana, Malt e o Ravitz, tá? Então, aqui você já pode ter uma ideia mais ou menos, mano. Odegaard e as outras versões do Odegaard aí, ó. Tá? Chegando a 97, mais ou menos. Então, vamos chutar aí que o Odegaard pegaria 97, né? Sei lá. Eu acho que ele vai pegar mais ou menos por aí o Odegaard, tá? 97, 98, tá? Deixa nos comentários o que você acha. Ele vai jogando muito pelo Arsenal, né? Então, ele deve pegar mais ou menos por aí, ó. Aqui ele pegou 95, ele já ficaria dessa forma. Com 35 aqui de níveis, ele chegaria a 96, ó. Uma ficha bem legal aí para o Odegaard. Então, eu creio que não vai mudar muito... Muito por aí não, tá, mano? Mesma coisa aqui é o Magalhães, as outras versões do Magalhães aí, ó. Pegando 93. Então, ele deve ficar por ali, 94. No máximo, 95, tá? Aqui é o Martinelli, um dos que a galera estava aguardando muito. Umas outras versões aqui do Martinelli também aí. 93. Enfim, mano. Vai... O Martinelli nessa carta creio que ele vai ter um overall maior que realmente ele está se destacando mais pelo Chelsea, tá? Tem alguns nomes aqui que eu gostaria de estar tirando. Inclusive, eu tenho o time do Chelsea montado, né? Zacarias, Fofana, seria ideais para chegar aí e tomar a titularidade no meu time do Chelsea. E esse seria o último volume da Championship volume 3 aí, né? Chegando nessa noite agora, tá, mano? Esses jogadores aí, ó. Maigana, Julio Messias, tá? Temos aí o Boadu, Spina Sola, o Ibanez, Frank De Jong, que a gente consegue ver que as duas versões do Frank De Jong tem uma base, né? Ele chegou aqui em 95 nessa última que ainda está no jogo, então, eu não imagino... É a Konami, tá? Mas eu não imagino ele menos de 95, né? Você não já tem ele em uma outra box. Então, chutaria 95 em diante também o Frank De Jong aqui pelo Barça, tá? A galera está guardando muito o quê? O Pamecano, tá? Outras versões aqui do Pamecano, 92, ali tem 94, deve ficar por aí, 94, enfim, tá? O que a galera esquece é o quê? Que o Pamecano, ele é inconstante, mano. Olha lá, a forma física dele é zero, se eu não me engano, né? Ele é inconstante. Então, inconstante é o quê? O cara, a maioria das vezes, ele vem setado para baixo, tá? Então, a galera esquece disso aí, tá? E além dele também, a rapaziada está em busca aqui muito no nosso queridíssimo Bastoni, que já tem carta que alcança 99, que é essa carta da Itália. Mas eu duvido muito que a Konami traga ele com 99, tá? Duvido muito mesmo que essa carta bata 99 aí. Creio que chegue os 97, por aí, tá? Não creio que passe disso não. Além dele, temos aí o Malácia, que eu até gostei. Vou ficar de olho aqui nesse Malácia. Temos aí o Martial, o Lukaku e o Kranwebich, entre outros jogadores, tá? Então, hoje, às 11 da noite, chega mais uma vez essa box da Championship Pro. Beleza, galera? Aqui, ó, para não passar batido, assiste e ganhe 500 points. Muito fácil. Você clica aqui e assiste aí a transmissão, tá? Vai ser direcionado para a transmissão e você volta para o jogo simples e fácil. Você ganha aí 500, tá? Se eu não me engano, eu já até resgatei ontem, se eu não estiver enganado. É só isso aqui, tá? Vai abrir. Você já pode voltar para o game, tá? Eu já ganhei. Realmente, eu já ganhei aqui, tá? Então, aqui, você ganha mais 500 em futebol points, tá? E durante a semana, vai enrolar aí os POTW, né? Todo mundo já sabe. E, mano, um dos jogadores que já pode estar, bom, 98% de certeza, tá? Riad Mahrez, hat-trick pelo time do Manchester City. A Konami só não manda se não quiser, né? Então, o Mahrez já deitou o cabelo aí. Provavelmente, vai ser pareado. Não vai mudar muita coisa não, tá? Com a sua carta showtime, tá? Me aguarde e vocês verão se não vai ser pareado ali com a carta showtime. Beleza, galera? Ó, hoje tem live no canal Barão das Lives. Se você não segue meu canal, passe a seguir lá. Vamos estar aguardando aí essa atualização. Então, é uma honra ter você com a gente lá também em nosso canal das lives. Com toda certeza, vocês vão ajudar demais o canal do Barão Zeta, tá? Muito obrigado. Chegou até aqui, deixa aquele likezão, se inscreve pra fortalecer. E lembrando, mano, tem muitas pessoas que não têm o hábito de acompanhar muito o canal, trabalha e tal. Então, a gente mantém sempre informados. Se você já sabia dessa informação, não fique puto comigo, mas no mundo gigantesco, tem muitas pessoas que talvez não sabia dessa informação. então até mesmo o próprio YouTube ele acaba que não recomenda essas pessoas. Então, a gente tem que manter sempre informado todo mundo, tá? Muito obrigado mesmo aí pela compreensão. Aquele abraço, eu conto com vocês lá no canal Barão das Lives. Hoje, lives, eu e você temos encontro marcado. É nóis, até o próximo vídeo e fui, mano. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau.